Eu sou o MC Teus e as novinha não resiste Mais um lançamento da Funk de Elite E aí DJ Pulo Vem, 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 chama, 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 chama Aquele aus que destaca a pola, aquela que todos querem ter Modelo importado, edição ilimitada, famosa Bercombiê, final de semana naquele rolê Anultou o dia de rádio, na Santa, tô embrasado, eu tô com o kit da Ferrari Perfumado, se elegante, sente o aroma e vem até nós Talvez com a empora armante, um monte, um vento e o gulbote Tô rasante, TR1, tiro de giro, ela não resiste Colete, cordão de ouro, no pisante ou com uma dica E no pescoço, aquela prata, na orelha é um diamante Fiel tem uma só, e sou mais de cinco amante Recalque de bico é foda, de puta é bem pior Mas pra tá me invejando, sabe que eu sou bem melhor No baile ela chega assim, pedindo as notas de cem Coxicha no meu ouvido, se prepara que hoje tem Quer subir pro camarote, quer ter nome na lista VIP Quer desfrutar do nosso poder, quer, é tipo com esqui Com o vestidinho da Christian Dier, tem também a blusinha da Hollywood Fazer pro litoral, ela vai de um e cem Volta pra casa de Veloster, ela quer viver no luxo Quer ser bancada por mim, quer casar na ilha bela Num rolê de jet ski Ela quer viver no luxo, quer ser bancada por mim Quer casar na ilha bela, num rolê de jet ski Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem Grifio no corpo e os placos de cem Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem Grifio no corpo e os placos de cem Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem Grifio no corpo e os placos de cem Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem, em grife do corpo e os plancos de cem Aquele aus que destaca a bola, aquela que todos querem ter Modelo importado, edição ilimitada, famosa bercombiere Final de semana naquele rolê Na meu tô, dia de rádio Na Santa tô embrasado Eu tô com o kit da Ferrari Perfumados e elegantes Sente o aroma e vem até nós Calvém com a emporia armante Um monte, um vento e um gulbós Torrasante de R1 Tira de giro, ela não resiste Rolete, cordão de ouro No pisante ou com uma dica E no pescoço aquela prata Na orelha é um diamante Fiel tem uma só E só mais de cinco amantes Recalque de bico é foda De puta é bem pior Mas pra tá me invejando Sabe que eu sou bem melhor No bairro ela chega assim Pedindo as notas de cem Coxicha no meu ouvido Se prepara que hoje tem Quer subir pro camarote Quer ter nome na lista VIP Quer desfrutar do nosso poder Quer, é tipo com whisky Com vestidinho da Christian Dier Tem também a blusinha da Rollins Vem pro litoral, lavadinho e cem Volta pra casa de Velocity Ela quer viver no luxo Quer ser bancada por mim Quer casar na ilha bela Num rolê de jet ski Ela quer viver no luxo Quer ser bancada por mim Quer casar na ilha bela Num rolê de jet ski Então vem, então vem Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem Grifio no corpo e os placos de cem Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem Grifio no corpo e os placos de cem Então vem, então vem Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem Grifio no corpo e os placos de cem Então vem, então vem De rap só ou de mil e cem Sou da terra daqueles que tem Grifio no corpo e os placos de cem Grifio no corpo e os placos de cem